Há muito tempo atrás, os anjos e os demônios viviam em pós Até que os demônios tentaram tomar controle do paraíso Agora há uma divisão entre o céu e o inferno E é proibido que anjos e demônios frequentem a fronteira Ai, esse lago aqui não tem nenhum peixe decente Eu sei que é proibido, mas eu vou lá pro lago da fronteira Que falam que lá tem uns peixes gigantes Afinal, é a mistura dos peixes do reino dos anjos com os demônios Ai, que demora pra ver algum peixe, não tem nada Será que eu tenho que usar algum tipo de magia? Ai, deixa eu tocar O que é que o anjo está fazendo no meu lago? Olha, esse lago aqui não é seu, viu? E foi os demônios que invadiram o céu Esse lago estará de propriedade dos demônios, saia Não tá nada, tem seu nome escrito aqui? Não tô vendo nada, não Você não tá vendo aqui pela terra, não? Pela terra, aqui está do lado dos demônios Os anjos não são permitidos Não, não, não Aqui é divisão Vai ter que sair por bem ou por mal? Ai, que sair por bem e por mal o quê? Decida, esse lago é nosso, saia Ai, você também não pode ficar aqui, viu? Eu acho que se esses superiores descobrissem que você tá aqui Eles iam ficar muito bravo com você E eu tenho magia e não tenho medo de usar aqui, ó Se fosse você, eu corria É isso, né? Se fosse eu, também tenho Ah, é... Você tá tacando fogo no céu? Oh, 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 não pode tacar fogo no céu Olha aqui, se eu fosse você, eu não ia comigo Que história é essa aí? O que você tá falando com essa gente suja, esses demônios aí, miauzinha? Eu só tava aqui pescando enquanto ele vencia meu saco O quê? Eu sei que ele afirmava Ele não fazia uma coisa dessa O que vocês estão fazendo aqui no rio, hein? Ei, corre O que vocês estão fazendo no nosso lago? Ei, chegou esquentadinho, ó Eu estou muito esquentado, não quero ver nenhum anjo do lado do nosso lago Eu falei pra eles, irmão, eu falei Primeiramente, esse lago aqui tá no meio da fronteira Então ele não é de ninguém E, e, segundamente Foi ele que começou a implicar comigo primeiro Ah, isso é verdade, hein? Mas tem que merece, então, se você tá implicando com a minha amiga Ah, quer cair pra luta? Quer de novo, seu patio feio? Ai, vocês falam de fazer isso aqui, pelo amor de Deus Eu acho melhor você não mexer com o meu irmão Senão você vai vir a fura de um demônio verdadeiro Ih, eu tenho poderes celestiais, vocês não são de nada Só esse foguinho aí, é Quer saber? A hora que eu sei fazer com os demônios de vocês Pensando só O quê? O quê? Calma aí, nossos irmãos Você tá vendo o que ela tá fazendo? Eu não acredito que ela tá fazendo uma coisa dessas Eu vou acabar com todos vocês E é melhor vocês nunca mais aparecerem perto do meu irmão Tá me ouvindo Ah, é? Você quer ver, então? Ô, garoto, você é o quê pra ela, hein? Ela é minha amiga, por quê? Você vai se arrepender de ter feito isso com a gente Isso pode, isso pode, isso pode, isso pode Isso pode, isso pode Isso pode, isso pode Isso, mãe Isso, mãe Mãe, ô mãe Mãe, mãe O que que foi? Ajeitando o que eu fiz, mãe Bagunça, com certeza Ah, não foi nada assim, não Eu fiz uma coisa super legal Hum, tipo o quê? É sequência um carinha que tava ali no lago da fronteira Como assim? Ah, ele tava lá, esnobando todo Se mostrando e se achando tal, tal Então eu peguei e sequestrei ele Onde você colocou ele? Ali numa casinha ali no bátio Me mostre Me liberta logo, sua louca Você só ganhou porque você estava em três, tá bom? Você é desvantagem Você tá doida? Você sequestrou um anjo? Meu pai é Deus, meu pai é Deus Ele vai matar vocês tudo Eu posso adotar ele, vai Ele vai ajudar muito Ele vai ser bem quietinho, né? Não vou não, não vou não Eu sou histérico, meu pai é Deus Ai, cala a boca Vê, vê se eu ficar, vai Por favorzinho Acho que tudo bem, pode ficar com ele Mas se ele mijar nas coisas, você que limpa Eu não sou cachorro não, tia louca Cala a boca Superior, superior Aconteceu uma coisa É uma coisa muito séria Eu preciso muito falar com você Muito mesmo Ai, calma Pá de fugir de mim Fala comigo O que que tá acontecendo? É, superior, superior Eu tenho uma situação pra reportar Meio que Aconteceu Uma tragédia É E foi bem das grandes E talvez Isso nem seja uma guerra O que eu faço? Eu preciso de guia O que foi, meu pequeno anjo? Você tá falando que Que aconteceu uma tragédia Com nossos irmãos? Sim Então Eu tava no lago da fronteira pescando E aí Chegou uns demônios E eles eram muito malvados Tipo, morreu mesmo O que? Um deles sequestrou O Cody E Eu não acredito E eu não sei o que fazer Precisamos resgatar O nosso irmão agora Tá, mas É muito perigoso Tem muito demônio lá É Eu tive uma ideia Eu tenho uma bandeira de paz E E eu vou chegar lá Falando que a gente tá em paz E E que se eles não soltarem a gente A gente vai expulsar E eles vão começar uma guerra Mas isso é muito perigoso Vocês acham que ele vai acreditar na gente? Ai Ai, olha Perigo É meu segundo sobrenome E eu tenho muita coragem Então Eu só preciso da sua bênção Ah E também De autorização do nosso superior Né, Deus? Tudo bem Eu vou improvisar isso agora mesmo É Uh Eu acho que minhas gerações funcionaram O que você precisa, minha querida? Eu preciso de autorização Pra poder invadir A base dos demônios Eu tenho, sim ou não? Mas por que você precisa ter essa autoridade toda Para invadir os lagos dos demônios? Porque eles pegaram o nosso amigo O Kud Aquele anjo que é bonzinho Entendi Eu vou te conceder essa bênção Para você conquistar o seu irmão E conquistar o mundo dos demônios Aqui está Uh Então Eu tô pronta pra poder ir lá Tá Agora eu já tô preparada Eu até fiz uma bandeira branca Pra poder dar pra eles Então quer dizer que É Eu tô indo em paz Eu não quero guerra Tá Eu vou vir aqui de cima Porque é mais fácil pra poder decolar Afinal eu não sei voar direito ainda Eu nunca precisei fazer isso Ah Eu tô incontrolada Ai Eu espero que eu não bata em nada Tá É só eu ter que sair Ai Ai Aconteceu uma coisa ali, irmão Ai 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 É minha É minha Mas o que tá acontecendo É minha É minha Essa anjinha aqui é minha Eu caio do meu lado Ela é uma anjo Ela não pode estar aqui Em nossa terra Meu nome é Miazinha E eu vim em paz Olha eu tô Só tá uma bandeira branca Pra vocês Eu vim resgatar o meu irmão Que foi capturado Por um demônio Com cabeça de batata E um chifre gigante Eu não acredito que ela fez isso Eu conheço essa anjinha aí Eu também conheço isso Anjo nada né Porque ela tá mais Por um demônio Desculpa Mas pra que apressa Porque senão aproveita um pouco O inferno aqui comigo Ai Esse brilho todo Tá me matando Ai Que matando o que É Meu brilho de ofusca É Isso aí é inveja Recalto Isso aí é inveja Irmão Tá com inveja de uma anja Meu Deus hein Eu não tô com inveja Ela está em uma terra proibida Eu acho melhor ela Ela ir embora agora Ai Proibida nada Olha aqui Eu tenho autorização de Deus Pra tá aqui Ele deixou eu ficar E Também se eu fosse vocês Eu não ia querer Deixar com ele não Porque de acordo Com os nossos livros Ele é invencível E Onipresente também Então ele deve estar Ouvindo nossa conversa É irmão Contra Deus A gente não luta não né Mas você tem espaço aqui Pra andar onde quiser Desde que seja do meu lado Tá bom Não 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 É eu foquinha ela Eu que foquinha ela agora Não Ela é minha Ela cai do meu lado Deixa ela comigo Ai Olha que isso que é perda de tempo Chega Eu quero meu irmão Eu não quero ficar Perto de dois demônios Igual a vocês Não vai que é contaminável E vocês me mordem Irmão Ela tá chamando a gente De cachorro Irmão Ué mas tu é sujo irmão Eu sou limpo Ai Olha se eu fosse você Olha essas atas aqui Tá vendo Tá tudo encardida É meu Deus irmão E a tua também ó A minha é branquinha Sabe por quê? Porque eu sou pura E vocês não A gente é demônio né A gente não escolheu Ai tá Olha Agora vamos direto Ao ponto que interessa Me leve ao chefe de vocês Ai Miau Eu queria te levar até lá Mas A mãe tá com raiva de mim Eu não vou conseguir Te levar até lá Ah Mas por que ela tá com raiva De você Ai eu fico indo até a fronteira E eu não posso Então esse cabeça de De pinguim Ai consegue me levar lá? Pode deixar que eu te levo Agora mesmo Vou apresentar você O castelo E apresentar a minha mãe também Lembra que ela caiu do meu lado Viu Ela é minha É muito obrigado Pela sua gentileza Apesar que eu não sabia Que demônio era gentil assim Eu também não sabia Que pinguim gostava de lava É nós somos um pouco gentil Venha comigo Ele não é Ele tá se fazendo Miau Eu sou o O seu demônio bonzinho Viu Só pra avisar Eu acho que isso é um pouco Impossível Mãe Não liga pra ele Eu não confio em vocês não Mas Mas enfim Você tá solteira? Ah É claro que eu tô solteira Eu sou um anjo O anjo não se casa né? É mas A gente poderia Marcar um encontro Eu não sei Talvez alguma coisa Um encontro No inferno Olha só quero encontrar meu irmão E eu só tô aqui pra isso Eu não tenho tempo pra encontro Eu preciso saber se ele tá bem E se as asinhas dele estão bem Se tiverem arrancado alguma pena dele Vocês vão ver comigo Ah não pode ficar tranquilo Ah É seu irmão está muito bem Mas por favor pode abaixar um pouco do seu brilho Mas é que está brilhando muito Eu não consigo tirar os olhos de você Vou te comprar um óculos escuro então Que aí meu brilho não te segue Agora Leva o seu chefe logo Que eu preciso resgatar meu irmão Mas Eu deixa eu te contar uma coisa É A minha mãe não tá em casa hoje Mas Em compensação Eu fiz um banquete Aliás eu mandei Os meus mortomos Fazer o melhor banquete do inferno Para nós dois Então quer dizer que eu vou comer o pão Que o diabo amassou? Ah É Uh Parece ser gostoso Pelo menos Então Deixa eu servir um prato pra você Então Como é que você está se sentindo? Ah Eu tô me sentindo preocupada E Aqui é bem quente Né Podia estar condicionado Eu acho Eu vou improvisar qualquer coisa Com minhas asas Ai Deixa eu ver Uh Isso aqui parece gostoso Ah Isso aqui é um frango? Uh Bolinho Eu gosto de bolinho Eu vou levar uns pra casa Tudo bem Mas Eu queria conhecer um pouco da sua casa Será que eu teria Eu teria essa permissão? Ah Permissão pra conhecer o céu Ai Deixa eu pensar no seu caso Não 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 Tudo bem Então Já que você tão insiste assim Então você não vai ver o seu Colder Ai Será que você vai usar chantagem comigo? Tá Vamos fazer assim Se você me levar pro meu irmão Agora Eu posso ver com o meu superior Se ele consegue uma autorização pra você visitar Mas sem nenhum tipo de gracinha Senão a gente te extermina Pode acreditar na palavra de um demônio É Isso é bem contraditório Mas tá bom Eu quero ver ele Certo Bom dia Bom dia Bom dia Caramba Você não vai me comprar com esses ouros aqui não Entendeu? Os anjos não tem essas necessidades humanas e demoniosas Ai Cala a boca Eu não tô tentando te comprar Só te botei nessa sala Porque eu acho que combina com você Já que você é amarelo Eu sou amarelo mesmo Porque eu sou um anjo lindo, bonito, dourado Ah Até que você tá certo Mas então Como é que você vive? Qual que é o seu nome? E como é que é a sua escola? É Eu sou o co de você Ai eu sou batata Ai prazer Eu sou filha da rainha do inferno Ai eu sou filho de Deus Entendeu? Você vai me libertar agora? Não Você vai ficar aqui comigo agora O que? Se eu sou filho de Deus Ele vai te matar Ai Vamos ver como é que ela tá se saindo com o anjo Ai eu queria tanto ter umas asinhas bonitinhas igual a sua Você não vai arrancar minhas asas não Você não vai arrancar minhas asas Ah tá querendo arrancar as asas dele Interessante o modo de tortura que ela tá fazendo Que orgulho Eu tô brincando Pode você crescer meu amigo? Aqui eu não tenho amigo Todo mundo é insuportável e feio Eu também não tenho amigo não Pessoal é muito chatinho Todo mundo regrado Fica aula, aula Come, reza Aula, come, reza Muito chato Eu quero brincar Então esse anjinho não gosta de ser tão confortável É isso? Não gosta Eu quero brincar Eu não tenho amigo lá também não Que legal, então você agora é meu amigo Se bem que podia ser mais né garanhão Eita, eita Calma, calma que eu não posso Eu sou bebê Para, para Para com isso Eu só tô brincando com você Ah tá Eu sou tímido Para Uh, nossa Aqui tem bastante livro Será que algum dia eu vou poder ler algum deles? E Nossa, isso é um trono real Seria muito Muito ousadinha minha pedir pra sentar Parece ser confortável Sim, sim Claro Você pode sentar com muito prazer Uh, olha É muito confortável mesmo Ah, pra aquele que não gostava de anjo, né Tá se dando muito bem, né Ah, não, irmão Não é isso que você tá pensando Já tá passando um tempo com ela, né Não, é isso que você tá pensando É Isso É uma brincadeira Aham Brincadeira Irmão Pode deixar a prisioneira Vai comigo agora, viu Peraí Eu não sou prisioneira nada E ele só tava sendo É Um bom anfitrião comigo Ao contrário de você Não, uma boa maldade Isso, isso É Uma boa Não importa Você só tá aqui pelo decreto de Deus E você, irmão Que vergonha, hein Fazendo isso com uma anja Tentando deixar ela sentar no trono da nossa mãe Nossa, você é uma desonra pra família Não é isso Não é isso que você tá pensando, irmão É Ela não fez isso Ela só tava testando Vendo a coisa O trono, entendeu É Na realidade Eu tava limpando ele com a minha aura de anjo É Nada demais Não importa A Miao vem comigo A Miao vai sair no encontro comigo agora Vem, Miao Você é minha agora Vem Eu acho que não é como se eu tivesse escolha, né Então Você não tem escolha mesmo, não Vem Ela é minha agora, irmão Adeus Ah, mas por que a gente tá nesse lago? Eu achei que eu não podia pescar nele E também tá cheia de fogo agora Vai espantar os peixes Não, não se preocupe Vem pra cá Vem, eu vou te ensinar a pescar Eu sei que você tava com dificuldades ali na hora, não era? Ah, eu acho que é porque os peixes demoníacos não devem gostar muito de anjo, né Deve ficar com medo Não, eu tenho certeza Então tá bom Vamos ver se é bom mesmo Quero ver Eu vou te ensinar Ah, vou ficar aqui assistindo Peraí, mãe Você vai pescar sim Vara? É, você tá querendo pescar do jeito dos anjos Aqui eu vou te ensinar uma nova maneira de pescar Olha Olha a prenda É, tô to olhando É Peixinho, peixinho Peguei Peguei Pronto, Miau Aqui, ó, o peixinho pra nós Uh, ele já vem frito Ele já vem feitinho Você é um cavaleiro mesmo Apesar que você jogou ele no fogo, mas... Tá, isso só é uma das coisas que eu poderia te ensinar, Miau É porque tem muita mais coisas que eu queria saber sobre você Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre os demônios, não é? Ai, olha É, talvez é um pouco de tabu pros anjos falar com demônio, mas... Até que você é um demônio bem legal, sabe? E você não me dá muito medo Ah, eu sou esse mesmo É porque... É, eu nunca fiz isso, Miau Mas... Você aceita passar uma vida comigo? Ah, é... No caso, é a eternidade, né? Mas... Isso... Sei lá Será que isso não daria nenhum problema pra você? Porque, tipo... A gente é bem diferente, né? Eu sou um anjo e... Você é... Tipo... Isso e mais algumas coisas, obviamente Mas eu vou te proteger, Miau Pra sempre Uh, essa não combina muito comigo É... Muito obrigada Você é muito gentil Eu acho que vai ser, tipo... O que vocês pensam que estão fazendo? Ai, o que é isso? Espera, mãe Espera, mãe Que desonra, Iuyu O que você pensa que tá fazendo? Mãe, eu vou me casar com o anjo, mãe É... Não, não, não Pera, pera Quer dizer... Não é nada do que você tá pensando, tá? É... É uma longa história e... E... Explica pra ela Você é uma desonra pra família, Iuyu Eu vou me casar com o anjo, mãe É o que eu sempre quis, mãe Eu tô muito desapontada com você, Iuyu Não é assim que era pra ser as coisas Mas, mãe Mas... Para com isso Eu tenho que abrir a cabeça, mãe Não, você vai ver Eu vou te mostrar como é que se trata um anjo de verdade A sua irmã Ela tem muito mais experiência que você Pera aí Quer dizer que... É... Você vai me levar Sim, você agora é uma prisioneira Ai, tudo bem É... Eu sou uma prisioneira Pode me levar Ah, vai prender com aquele outro anjo, mãe Eu não quero isso Fica quieta, eu tenho um plano É... Ela vai me levar A ter o meu irmão Aí é só chegar lá E zaralhar tudo Tá bom, tá bom Confia E... É por aqui, né Sim, vamos A senhora tem um catálogo muito bonito, sabia? É... Todas as... É... Estátuas Dão muito... Não adianta me bajular Ah, tá, tá, tá Ah, é... Ixi, era bem difícil, hein Eu falei pra tu O meu pai é bem mais tranquilo que isso Você devia conhecer ele Ele é um amor É literalmente O maior amor que tem Esse é Deus, né Não tô nem fazendo nervoso, não Vocês estão de brincadeira comigo, né? Ai, ai, que brilho É, foi desculpa, foi desculpa Foi desculpa, foi mal Vocês não estão levando a bronca a sério Vamos Ah, é Eu tô levando isso bem a sério Afinal, esse castelo é assustador Mãe Venham Observem como é que a sua irmã tá tratando um anjo Ai, eu espero que o Conde esteja bem Ai, que fofinho Ai, que fofinho Ai, que fofinho Eu fico tímido Não fica tímido Mamãe Miau Ah Conde, você tá bem Eu tô muito feliz por você A batata aqui tá me ensinando várias coisas Ah, eu tô meio enojada de ver que tipo de coisa ela tá te ensinando, mas Foi gostoso Foi como tá no céu Você tá no inferno, Conde Ah, desculpa Licença que eu vou dar uma bronca dos meus filhos Não, peraí Não Vocês vão adivinhar Eu não acredito que apenas o irmão de vocês usou Miau, miau Miau Eu queria me declarar pra você que você é um anjo perfeito na minha vida Por favor, case-se com o... Mãe Como assim? Até você Então, né Eu acho que o gato comeu só a língua agora Ai, eu não aguento um negócio desse Meu Deus Oi O que que aconteceu? É pessoal, ela vai gostar Ah, mãe É Não O que aconteceu com a minha mãe? É, mas por falar nisso, cadê a Batata e o Conde? Cadê o prisão? Cadê o? É, é, é Eles fugiram junto, o que que é isso? O que? Fugiram, não Volta aqui, Conde Ah, Batata Volta aqui, Conde É, então Zé Meio que eu já aceitei passar o resto da vida com o Ionho de novo Mas você pode ficar perto da gente e fazer parte da família também, tá? É, eu trouxe a mãe de vocês pra cá Porque aqui tem poderes curativos Agora é só eu fazer isso e ela deve ficar bem É, só esperar um pouquinho e... Mãe Mãe Você tá bem Você levantou de novo, né? O que que aconteceu? Acho que eu tive um pesadelo muito doido É, só um pesadelo, tá tudo bem O seu filho só tá namorando uma anja Eu também tô casando E o outro tomou fora Olha pelo lado Pelo menos agora todo mundo é uma família A gente vai poder viver em paz, né? É isso, sogra Relaxa Relaxa Não fala um negócio desse É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é Bota no avinho, bota no avinho No avinho